Queridos, diligência do escritório, estou aqui no STJ e aproveitei o ensejo para trazer para você uma dica sobre o recurso especial. Recurso que é de competência do STJ, que tem a sua previsão no artigo 105, inciso 3 da Constituição. Lembra que é indispensável para o recurso especial o pré-questionamento. Todas as matérias que são objeto desse recurso já devem ter sido discutidas ao longo do processo. Beijo grande e até a próxima!